A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, 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 malandro, eu ando tirando o coração de você, você já sabe que você já morreu, que me afareia e me supe a ver, malandro, malandro, eu sei que você não queria a usar, e sei que a mulher é minha vida, eu sei que tem o seu corpo que eu já morreu, malandro, Música 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 Música